Coorganizada pelo Instituto do Desporto e pela Associação Geral de Atletismo de Macau, a Galaxy Entertainment Maratona Internacional de Macau 2022 terá lugar no dia 4 de dezembro, com partida no Estádio do Centro Desportivo Olímpico. Maratona e meia-maratona, com inscrições a partir das 9h do dia 8 de outubro. E mini-maratona, a partir das 9h do dia 9 de outubro. Os entusiastas podem inscrever-se online ou na aplicação móvel. As vagas esgotam-se após serem preenchidas. Para mais informações, consulte o website oficial. Aplausos